Atentado em casamento deixa ao menos 40 mortos e 74 feridos no Afeganistão. Segundo um morador, a explosão ocorreu durante a cerimônia de casamento de um filho do chefe de segurança que presta serviços às tropas estrangeiras. Entre os convidados, estavam muitas pessoas ligadas à polícia. O Talebã negou a autoria do crime. A British Petroleum anunciou que seu sistema de contenção coletou 15.800 barris de óleo na quarta-feira. 800 barris a mais que no dia anterior. O navio tanque que recebe o óleo pode processar até 18 mil barris por dia. O sistema de contenção ainda não consegue capturar todo o petróleo que vaza para o mar. E a mancha de óleo já se espalha por um raio de 320 quilômetros. Primeiro-ministro espanhol, José Sapateiro, visita o Papa Bento XVI. Em uma reunião que durou cerca de 30 minutos, os dois discutiram temas religiosos e conversaram sobre a situação atual da Europa, da América Latina e do Oriente Médio. Sapateiro também assegurou que ajudará na organização da viagem do Papa à Espanha neste ano. Na China, as chuvas torrenciais castigam as regiões central e sul do país. Pelo menos 125 pessoas morreram e milhares estão desabrigadas. A imprensa chinesa afirma que os prejuízos giram em torno dos 2 bilhões e meio de dólares. Enchentes também na Polônia. As chuvas já mataram cerca de 20 pessoas e deixaram mais de 10 mil desabrigadas. Nesta madrugada, as fortes chuvas atingiram o interior do país. Na capital Varsóvia, milhares de equipes trabalham nas operações de resgate. Esse ano, os Beatles comemorariam 50 anos de existência. Para os fãs que não puderam ver a banda de maior sucesso e influência no século XX, o espetáculo All You Need Is Love presta homenagem em grande estilo, com arranjos originais e instrumentos vintage, fidelidade nos figurinos, trejeitos e diálogos em inglês. A banda proporciona ao público a sensação de estar diante do quarteto de Liverpool. O All You Need Is Love se apresenta amanhã no HSBC Brasil, às 22 horas. Os ingressos variam de 40 a 120 reais. É ao som do cover dos Beatles que encerramos o Gazeta News de hoje. Uma boa tarde para você. A banda proporciona ao público, às 22 horas. A banda proporciona ao público, às 22 horas.